Com biquíni minúsculo, Bia Miranda impressiona ao exibir corpo perfeito se bronzeando. Acompanhe isso aqui no Notícias das Celebridades, logo após a vinheta! Bia Miranda, vice-campeã do reality A Fazenda 14 da Record TV, arrancou suspiro dos seguidores das redes sociais ao postar diversas fotos ostentando seu corpão sarado enquanto renovava o bronzeado. Em suas redes sociais, a influenciadora digital que colocou silicone nos seios recentemente exibiu suas curvas impecáveis ao surgir relaxando a beira da piscina, usando um biquíni fininho preto. A postagem da ex-peoa rapidamente recebeu diversas curtidas e elogios dos internautas. Musa perfeita, disse Pétala Barreiros, que participou do reality A Fazenda com Bia. Linda, escreveu uma seguidora. Perfeita, comentou outra. Maravilhosa, falou uma fã. Oitava maravilha do mundo é você. Afirmou mais uma. O que vocês acharam das fotos postadas por Bia Miranda e do corpo da gata? Comentem! Ah, e se gostou do nosso conteúdo, inscreva-se em nosso canal e deixe o seu like. Aqui você tem conteúdo diário com o melhor das celebridades. Um abraço e até a próxima! Tchau! Obrigado.